Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 jogando de animal E hoje nós fazemos parte então de uma Alcatéia de Lobos galera, Lobos aí de diversos tamanhos tá, esses dois aqui na frente são menorezinhos ainda estão em crescimento Eu sou o líder aí da Alcatéia, tem uma coloração normal mas tem um aqui que é mais escuro galera, diferenciado E vambora, vamos tentar então levar a vida, uma vida de lobo, jogando aqui de animal, lembrando que pra jogar de animal Você tem que instalar mods, tem que ser no PC e tem que aprender a mexer no mod, é um mod meio complicadinho galera Então vamos em frente aí, cuidar da nossa vida, espero que vocês gostem, se possível já deixem o like e vambora, vida de lobo Vamos tentar arrumar então galera, vamos tentar arrumar então galera, uma presa, vamos aqui descendo as encostas Já viram o que, o que vocês já viram aí cara, já ficaram nervosos aí O problema é que eles são muito agressivos Eles estão se dividindo Cadê, estou perdendo o controle do meu bando, olha o coelho, olha o coelho, vamos atrás dele Quase, vamos lá, vamos pegar o coelho aqui Cervos, cervos é melhor hein, vamos atrás dos cervos Atravessaram o rio Estão vindo, estão vindo As presas foram pro lado de lá Vamos Acho que vem o inferno Pega, pegue Parece que o lado de lá tem mais cervo galera, vamos lá então Vamos atravessando aqui Olha ali ó Ai droga, atravessaram pro lado de lá agora Olha eles vindo ali Mas se eles me ajudam a caçar né Não é fácil não, vida de predador não é fácil não Vamos tentar pegar um longe do rio, se não eles ficam atravessando pro lado de lá, pro lado de cá Fazendo a gente de bobo Evitem o ser humano, evitem o ser humano Cadê aquele bando de cervo? Cadê aquele bando de cervo? Isso Isso Difícil hein Difícil hein Pega, pega Pega, pega Pegaram Pegaram coelho Que bando de lobo incompetente galera Não conseguiram caçar um coelho Vamo em frente então Vamo em frente então Tão vindo aí? Beleza Olha ali uns, meu Deus, olha aquilo ali Vamo tentar pegar ele De surpresa hein Cervo bebendo água ali Solitário ainda por cima Já começou a correr Já começou a correr Vamo atrás Pega 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 Droga Meu Deus Cadê o bando de incompetente? Meu Deus, é agora que eles estão chegando Agora eles já vão pro lado de lá É impressionante a dificuldade hein Aproveitar e beber água aqui Tá cheio de cervo do lado de lá Vamo, vamo lá, vamo atravessar Rápido Rápido Já chegaram do lado de lá Chega aí Olha ali Atrás desse Ah meu Deus Vai, vai, morde, morde Morde Vai Tem a perna muito mais longa que a minha Tem a perna muito mais longa que a minha Vamo empurrar a antiocapa pra lá Vamo empurrando ela Mordam, mordam, mordam Vai Rápido, tá quase Peguei Batimos, abatemos aí Finalmente Começam Comecem a comer Ficaram nervosos ali com o cavaleiro Daqui a pouco eles voltam pra comer antiocapa Deixa eu empurrar lá um pouquinho mais pra Fora da água Difícil galera Bater aí Com o lobo não é fácil não Gameplay de animal Uma caçadinha aqui de lobo Deixa eu empurrar a antiocapa mais pra fora da água Lembrando que o jogo não foi feito pra se jogar assim Então não é Fácil assim Caçar com lobos, animais Meio complicados aí de você conseguir abater uma presa Vão ver se eles comem hein Vão ver se eles comem hein Agora estou mais nervoso aqui Tá mais um ritual aí de bando pra ver quem come primeiro Quem come primeiro sou eu que sou o líder Depois Vêm aí os subalternos Olha aí Pose do líder aí ó Em cima da carcaça Bem galera agora vamos ver como é que essa alcatéia aí se sai Tá nervoso ainda Como é que essa alcatéia aí se sai caçando um animal maior Tipo Tipo Bizão Bizões, bizões, vamos lá nossos Nossas presas Vamos bagunçar aí a manada Vamos, vamos, vamos selecionar um Seleciona um Cercou Esse aqui Deixa eu isolar ele, deixa eu isolar ele Isso Ataquem, ataquem Persegue, persegue, ele está sozinho Bora gente E vai entrar na água, não vou deixar não, não deixa não, deixa não, deixa não Água não, água não, ataca, ataca Vamo lá Vamo lá equipe, cadê a equipe aqui Vamo lá equipe, cadê a equipe aqui Ó, os bizões estão se reagrupando Tá isolado, tá isolado Tá isolado E Finaliza Finalizando, finalizando, beleza Matei sozinho o Bizão, né Mais uma tentativa aqui de abater um Bizão em grupo, hein galera Vamos ver se agora o grupo ajuda Olha aí, separamos um aí da manada dessa vez e o grupo tá atacando, hein Dessa vez tá mais real, vamo lá Separou o Bizão Focando nele Ó, o grupo chegou Vamo ver se atacam Ó Opa, atacaram E Tá aí, derrubamos o Bizão Ficou bem mais real essa daqui, hein Ficou legal pra caramba essa cena Trabalha em equipe aí Olha aí a Alcaté de Lobo aí Opa, as bizões vieram Pra fazer uma retaliação, hein Bota pra correr, bota pra correr Tá tendo, galera Treta mesmo Bizão contra Lobo Botaram pra correr os bizões de novo Agora a gente pode comer em paz aqui Galera, pintou um urso Um dos maiores inimigos aqui do Lobo Muito maior, muito mais forte Mas o Lobo é mais inteligente Trabalha em equipe Vamo se revezar aí, vamo tentar derrubar o urso O urso agora já começou a fugir Ele tentou derrubar um Lobo ali E tá aí O Lobo em Alcaté é poderoso Deve ser sempre respeitado E aqui termina, galera Mais uma gameplay Jogando de animal no Red Dead Redemption 2 Mais uma vez, é preciso jogar no PC Instalar algum tipo de mod que permita algo assim Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de deixar aquele like Um grande abraço Nos vemos no próximo Até a próxima aí Valeu Tá servido aí, pessoal Jantar tá na mesa Tchau Tchau